E aí pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Leandro, sou proprietário do Criatório Leandro. Pessoal, o tema do nosso vídeo hoje vai ser falando da horta que a gente está fazendo aqui no Criatório. Gostou desse tema já? Então já vai empurrando o dedão aí no like, se inscreva no canal. É isso aí pessoal, você quer iniciar a criação de galinha poedeira ou iniciou, está tendo alguma dificuldade, pessoal, o nosso canal vai lhe ajudar bastante, isso eu não tenho dúvida, não tenho dúvida aí pessoal. O nosso canal aqui ajuda bastante quem tem que iniciar a criação de galinha poedeira ou quem já iniciou também. E é isso aí pessoal, fico com esse vídeo hoje para mostrar a horta que a gente está fazendo aqui no Criatório pessoal. Como vocês estão vendo aqui, aqui eu vou colocar uma cerca pessoal, está toda estaqueada já. Aí eu vou colocar arame, fazer uma cerca de arame. Tem três dias pessoal que eu iniciei essa horta aqui. Antes de ontem eu cavei os buracos, ontem eu fiz a limpeza todinha aí pessoal, foi uma trabalhada danada. Chamei até um primo meu para me ajudar. E aí o mato era deixeita aí, capim, mato, eu limpei e ainda queimei ontem à noite pessoal. E hoje eu estaqueei todos, já igual vocês estão vendo aí, só está faltando agora eu vou passar o arame. Pessoal, essa horta nossa aqui vai ser tanto para a gente consumir, é claro, mais para a gente consumir, né. Como é que se diz, uma verdura orgânica, eu mesmo produzindo. E também pessoal, eu quero plantar aí uma, se der certo antes, os dois pés de bananeia. Quero plantar aí também uma cor para dar para as aves pessoal. Agora vocês sabem, meu piquete não tem verde, não tem verde, eu tenho que trazer de outra localidade. Aí eu resolvi eu mesmo produzir esse verde pessoal. E se Deus quiser, vou produzir, se Deus quiser vai ser a fartura aqui, que dê para a gente consumir e também para as aves pessoal. Olha, eu vou fazer os canteiros aí pessoal ainda, do tijolo. Não sei ainda bem como é que eu vou fazer os canteiros aí, mas eu vou fazer. Quero plantar aqui pessoal, couve, tomate, alface, coentro, tudo pessoal. Eu quero plantar bastante, bastante verdura aqui. É igual, eu acho que vocês não sabem pessoal ainda, que eu também nunca falei mais tanto da minha vida pessoal, ainda no canal, mas eu trabalho com lanchonete. Eu tenho uma lanchonete, e lá eu trabalho com hambúrguer pessoal. E eu uso muito alface e tomate pessoal, eu compro demais, demais mesmo alface e tomate. Aí eu resolvi, eu mesmo produzir pessoal. Eu resolvi, sabe uma coisa, eu mesmo vou produzir alface, tomate, coentro, vou produzir um bocado de verdura aqui pessoal. E é isso aí pessoal, essa foi a primeira parte do nosso vídeo. Quando tiver tudo prontozinho pessoal, é, os canteiros feitos, tudo ok pessoal. Eu vou, vou postar outro vídeo, pra vocês ficarem por dentro da nossa horta também pessoal. Que eu acho muito interessante pessoal, eu gosto muito de quem mesmo produz. E tendo onde produzir pessoal, vamos produzir, vamos produzir, economiza seus custos, seus gastos. Se você tem onde produzir, então produza pessoal, é muito bom. Aí onde você tem, no local não é grande, faça pequeno. A gente faz o que pode pessoal. E é isso aí pessoal, então valeu. Até o próximo vídeo. Ainda não se inscreveu e não curtiu? Vai aí, deixa o joinha pessoal, se inscreve. Vamos ajudar, o nosso canal começou agora pessoal. É, tem o que? Tem, acho que amanhã faz um mês pessoal, que eu criei o canal. E o canal tá indo muito bem pessoal. Tô muito satisfeito com o canal, por isso que eu tô postando vídeo direto. É, igual vocês estão vendo aí, aqui é a encanação de água pessoal. Ali é a entrada, né, aqui correu a encanação de água. Tem a mangueira, a caixa ali é cheia direto pessoal. Graças a Deus, água aqui é fartura. Então valeu pessoal, até o próximo vídeo. Tamo junto.